O Natal, celebração de luz, esperança, paz e amor. Há os dias hoje, nos mortos, que o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz. Isaías anuncia o nascimento de um menino que será rei, por meio do qual Deus realizará plenamente sua salvação nesta terra. Somos convidados a abrir os braços como Maria e a acolher com alegria o maior presente que Deus fez com a humanidade. O seu próprio Filho, Jesus, que na humanidade do seu nascimento, revela a glória de Deus. Que a nossa comunidade seja, desta noite, o preservo de Belém e o colo de Maria para acolher com júbilo o risquério da encarnação. Com alegria, cantemos. A hora de sonhar de novo, de normar, se o povo se faz sempre, irmão. A hora de andar, de jeito, de ganhar a graça, para a conversão. A hora de conversão. Amém. 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 Amém.